Olá, apresados companheiros. Olá, apresadas companheiras. Olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Sempre é um prazer muito grande poder recebê-los, vocês, meus amigos e minhas amigas, aqui na nossa rede, para a gente atualizar nossas pautas, atualizar os nossos assuntos e manter as pessoas informadas, principalmente sobre notícias, sobre informações que você não vai ver na grande mídia. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Rede da Resistência. Peço também a vocês a gentileza, peço para vocês a gentileza de me informarem da cidade de onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Gosto muito de saber sempre a cidade da onde as pessoas nos acompanham. E peço também que vocês coloquem para nós a hashtag Fora Bolsonaro, coloque a hashtag Fora Bolsonaro, coloque a hashtag Fora Bolsonaro, coloque a hashtag Lula2022, Lula2022. E me informem também se você já compartilhou, se você já curtiu, se você já deu um like, afinal de contas, a sua participação é muito importante para nós, porque ela amplia o nosso alcance e permite que mais amigos e amigas também possam acompanhar aqui. Meu amigo Darcy Napivosk, que bom encontrá-lo você aqui. Meu amigo de Doris Sontina, Darcy, José Napivosk, seja muito bem-vindo. Está aqui também a Ana Lúcia lá de Manaus, está aqui a Anne Silva, está aqui o Heraldo, está aqui a Renata, está aqui o Juscelino, está aqui o Ivan, até o povo brasileiro que se encontra aqui na Rede da Resistência. Eu fico pensando às vezes, gente, como deve ser difícil para esses economistas explicarem, eles que tanto criticam o Lula, eles que tanto atacam o Lula, explicarem como que é possível, porque a nossa economia tenha crescido tanto. Não é possível o Brasil ter vivido um momento de prosperidade, de inclusão, de criação de oportunidades, de distribuição de renda, durante um período em que nós fomos governados por alguém que eles odeiam, por alguém que eles têm profundo preconceito, por alguém que eles discriminam, mas que o mundo reconhece como o maior presidente da história do Brasil, que o mundo reconhece como uma das grandes lideranças políticas do século XXI em todo o planeta. E o mundo reconhece que foi o presidente que conseguiu no Brasil, pela primeira vez, de forma real, combater a fome e a universidade. Um presidente, que é verdade, não teve a oportunidade de cursar uma universidade, mas mesmo assim, é o presidente que mais universidades criou na história do nosso país. É difícil para eles. Eu sei que é difícil. Enquanto a Bolsa de Valores a funda do governo Bolsonaro, durante a era Lula, a Bolsa de Valores cresceu mais de 500%, 500%. Portanto, os grandes setores da atividade econômica cresceram a sua capacidade de produção, de geração de emprego, de exportação. E é evidente que isso cria um desconforto. Cria um desconforto no Moro, na Globo, nos lavajatistas, de uma forma geral. Cria um desconforto nos bolsonaristas, naqueles que fizeram parte desse consórcio do golpe, que foi decisivo para derrubar o presidente da Dilma, para perseguir o presidente Lula, e que acabou também sendo decisivo para que o Brasil mergulhasse nessa tenebrosa quadra da nossa história. Porque, gente, é para nós. Não precisa ser do PT, não precisa ser lulista, para reconhecer o desastre que significou para a nossa gente, para o nosso povo, para o nosso país, a eleição de uma figura perversa, patética. Uma pessoa que é do mal. O Bolsonaro é uma pessoa do mal. Uma pessoa que não tem empatia. Uma pessoa que não tem nenhum nível de solidariedade, de carinho por ninguém. É muito difícil você ver o Bolsonaro se emocionar. Você vê que o Bolsonaro não se sensibiliza com a pobreza, com a miséria. O Bolsonaro é uma pessoa ruim. É uma pessoa de má índole. Os filhos do Bolsonaro, Bolsonaro, a família do Bolsonaro, as pessoas que eles se relacionam são pessoas ruins. São pessoas que não têm empatia, que não têm solidariedade. São pessoas que não têm bom coração. Por que isso? Por que isso? Não sei. Desequilibrado. Uma pessoa... Uma pessoa... Uma pessoa que não é afetuosa, que não é carinhosa, que não demonstra nenhum tipo de sentimento bom. Eu fico, às vezes, até um pouco impactado quando eu penso como é possível que as pessoas tenham votado numa figura como essa. Que é a expressão de tudo aquilo que derruia, a gente sabe. Um cara que é preconcentuoso. Um cara que é racista, gente. Olha, você condenar alguém, você discriminar alguém pela cor da pele. Um cara que é homofóbico, gente. Você humilhar, você discriminar, você perseguir alguém por conta da sua orientação sexual. Um cara que não gosta de mulher. Tem desprezo pelas mulheres, pelos jovens, pelos sindicalistas, pelos nordestinos. Uma figura que discrimina as pessoas em função da religião que elas professam, da religião que elas acreditam. Eu, na realidade, gente, o Bolsonaro, ele representa tudo aquilo que eu não gostaria de ser. Tudo aquilo que eu não gostaria de ter na presidência da República. Uma figura, um cara de mal com a vida. Tu olha pra mim e tu vê que é um infeliz. Um infeliz, Altemar. Um cara de mal com a vida, um cara rancoroso, um cara ressentido. Dor de cotovelo. Ficou muito incomodado com o sucesso da viagem do presidente Lula pra Europa. Não consegue disfarçar a contrariedade pelo fato do presidente Lula ter sido recebido, como foi, como chefe do Estado. E ele ter sido desprezado. Ter sido desprezado. Foi na soberanidade do G20. Tinha que tentar puxar conversa com os garçom. Com os seguranças, porque não tinha com quem falar, ninguém dirigia a palavra pra ele. Eu acho, viu, Marilão? Acho que ele é uma figura que tem um distúrbio. Tem um distúrbio bastante elevado. Bastante elevado. Agora, o problema é uma figura como essa da presidência da República. Ninguém é obrigado. Todos nós temos as nossas limitações, temos os nossos medos, temos as nossas culpas. O problema é uma figura como essa levar pra presidência da República. Esse arsenal de desilusões e de ressentimentos que ele tem com relação a tudo e a todos. Isso que é o problema. Me diga uma cidade aí, de onde é que vocês acompanham. Sempre é muito bom conversar com vocês. Tá aí. Tá aí. A Bolsa cresceu 500%. 500%. Durante o governo do presidente Lula. Chamada Era Lula. e agora tá aí o Bolsonaro. Tá aí o Bolsonaro desse jeito. Palmeiro Preto. Mas o o o Alaide fala sobre a questão do Rio Madeira. As barcas, as dragas. Cara, que cena impressionante aquela, gente. Que cena impressionante aquela cena das barcaças. Sheila Ferreira de Pelotas, Johnny Gomes de Caxias do Sul. Vocês viram, gente, as imagens daqueles barcos. Na realidade, de Estor, que é lá de Saldanha Marim. Aqueles barcos que são uma espécie de umas casas, que tem umas dragas. Que de uma hora pra outra apareceu lá no Rio Madeira. Porque se espalhou a possibilidade da existência de ouro. Os caras estão falando de mais de trezentas. Estão falando de mais de trezentas marcas. Marcaças lá no Rio Madeira. Eu conheço aquela região. Eu conheço aquela região. Eu conheço bastante aquela região. E é impressionante. Riqueza extraordinária. Agora, claro que o governo Bolsonaro, como ele afranchou a fiscalização, na prática, ele estimulou os garimpeiros ilegais, os madeleiros clandestinos. Atele uma coragem que eles não tinham. Atele uma coragem que eles não tinham. Grande Alexandre Pires. Rio Grande. Nossa cidade é Rio Grande. Prazer muito grande eu poder estar com vocês aqui. Mercúrio. Você vem cursando Mercúrio pra extração do ouro. Pra decantar. Que cena. Aquela imagem ali vai correr o mundo. Aquela imagem vai correr o mundo. mais uma bola nas costas do Brasil. Mais uma demonstração de que nós temos no país um. Uma figura que jamais poderia estar ocupando o cargo que ocupa. Um abraço. Até a próxima.